Um gol como tudo vinga, no teu chão piratinha, a cruz que a Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje é a pena, por uma altíssima antena, por uma altíssima antena, a cruz que a Anchieta plantou, e te dá no amuleto, o vermelho, o branco e o preto, das penas do teu focar, das penas do teu focar, e te mostra no estelho, o vermelho, o branco e o preto, das contas do teu colar, das contas do teu colar.